Fala pessoal, beleza? Olha só, você sabia que quando a expressão efetuar operação de retorno aparece nas infrações de trânsito essas infrações tem algo muito em comum? É, se você saber isso olha, você nunca mais erra nenhuma questão que aparecer aí a expressão efetuar operação de retorno Pois é, essa dica é mais uma da série infrações de trânsito, dica de memorização que vai trazer pra você a solução pra essa dor. Quando aparece a expressão efetuar operação de retorno, você já vai saber o que é que essas infrações tem em comum, beleza? Então vamos lá? Antes, dois grandes favores pra você. Primeiro, você tem que curtir aqui comentar o vídeo se gostar e espalhar aí para os seus amigos seus grupos de WhatsApp, que vai ser muito legal e o YouTube vai entender o vídeo relevante, tá? E vai espalhar pra mais pessoas A segunda missão é, se você não é nosso aluno ainda desse canal do canal Professor Marco Girão aqui no YouTube rapaz, moça, vocês precisam ser nosso aluno e é muito simples, gratuito, é só clicar aqui e inscrever se inscrever nesse, toca no sininho e em todas pra que você receba notificações de cada novo vídeo postado, beleza? Então não esquece disso porque você vai gostar sim de todas as dicas, muitas dicas, macetes e bizus ainda por vir, beleza? Então vamos lá? Vamos responder então essa dúvida Bom, professor, as infrações de trânsito que aparecem afetuar a operação de retorno, é verdade que elas têm algo em comum? Verdadeiríssimo, verdadeiríssimo Se você pega essa dica aqui, nunca mais, como eu disse você vai errar questões de infração de trânsito que tem essas expressões, tá bom? Vem comigo então, vou te mostrar o que eu tô te dizendo Vamos lá então em mais uma dica dessa série de infrações de trânsito boas de prova, dicas de memorização a operação de retorno nas infrações de trânsito Pois é, e aí olha só, fica ligado nessa expressão aqui, ó Executar a operação de retorno Toda vida que ela aparecer, o que você vai precisar saber? Agora eu vou te dizer Olha só, vamos lá então conhecer essas infrações Vamos lá? Artigo 2006 diz o seguinte Executar a operação de retorno em locais proibidos pela sinalização Executar a operação de retorno nas curvas, aclives, declives pontes, viadutos e túneis Executar a operação de retorno passando por cima de calçada, passeio, ilhas ajardinamento ou canteiros de divisões de pistas de rolagens refúgios e faixas de pedestres inas de veículos não motorizados Executar a operação de retorno nas interseções entrando na contramão de direção da via transversal Executar a operação de retorno com prejuízo da livre circulação operação de segurança ainda ainda em que é em locais permitidos Olha só gente tá vindo o comando aí da infração de trânsito Artigo 2006 o comando é executar a operação de retorno é uma ação ativa Então a ação é executar a operação de retorno de forma irregular e aí é irregular é ilegal você executar a operação de retorno em locais proibidos pela sinalização executar a operação de retorno na curvas ou em aclives ou em declives ou em pontes ou em viadutos ou em túneis executar a operação de retorno passando por cima de calçada olha só passeios, ilhas ajardinamento ou canteiros de divisões de pistas de rolamento passando por cima de refúgios e faixas de pedestres ou também executar a operação de retorno naquelas faixas nas divisões de veículos não motorizados executar a operação de retorno veja, executar uma ação ativa nas interseções ou seja, nos cruzamentos entrando na contramão de direção da via transversal executar a operação de retorno com prejuízo de livre circulação da segurança olha só mesmo que em locais permitidos todas as infrações todas as infrações tem algo muito em comum muito em comum toda vez que a palavra executar a operação de retorno não aparece infração de trânsito a infração é gravíssima a infração é gravíssima a penalidade multa pronto então você já fica ligado executar a operação de retorno gravíssima executar a operação de retorno gravíssima agora é óbvio é bom que você o que? aprenda quais são as situações mas normalmente as bancas não vão enrolar nas situações mas elas vão querer saber de você que tipo que natureza é a infração que começa com essa expressão executar a operação de retorno executar a operação de retorno gravíssima olha só aqui as situações olha só as situações aqui é meu amigo acabou passando aqui olha o motoqueiro aqui passando por cima não é? é do canteiro você está vendo aqui não é? olha só aqui está proibido retorno está fazendo retorno fazendo retorno aqui onde nem pode nem ultrapassar passando aqui para esse jardinamento que coisa horrível não é gente? então é isso mesmo operação de retorno ilegal é igual a gravíssima pode levar isso para a sua prova pode levar isso para a sua prova mas aí sempre tem aqueles alunos aqueles alunos cricrizinhos que vão lá dar uma cutucadinha dar uma olhadinha vão dizer assim ei professor professor essa dica não está muito legal não professor rapaz você está falando uma coisa que não é muito que eu via nenhuma certa infração como assim mano? olha aí professor mas eu vi a expressão operação de retorno em outra infração e nem é gravíssima e nem é gravíssima explica aí professor o cachorro achando que essa tua dica não está funcionando não olha uma coisa que eu falei para você preste muita atenção desde o início eu disse o que? a ação ativa executar a operação de retorno essa informação que você está falando é do artigo 204 que vai dizer assim olha deixar de parar o veículo no acostamento à direita para guardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda onde não houver lugar apropriado para a operação de retorno veja que a expressão operação de retorno não vem junto com o verbo executar a operação de retorno a operação de retorno ela é uma parte da infração de trânsito que não tem nada a ver com executar a operação de retorno vou ler de novo deixar de parar o veículo no acostamento à direita para guardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda onde não houver local apropriado para a operação de retorno a infração não tem nada a ver com executar a operação de retorno onde não se deve ou da forma que não se deve a operação de retorno aparece no finalzinho da infração de trânsito e não é a ação de executar a operação de retorno essa sim realmente é a infração grave penalidade e multa e aí você tem que pensar o seguinte olha só assim você faz isso aqui olha a operação de retorno não é o núcleo da infração quando a expressão operação de retorno não for o núcleo da ação da ação né lá da infração então ela é grave beleza então não esquece disso executar a operação de retorno é gravíssima sempre qualquer daquelas situações agora a expressão operação de retorno quando aparecer ela só vai aparecer aí nessa outra deixar de parar o veículo no acostamento à direita para guardar a oportunidade de cruzar a pista outra à esquerda onde não houver local apropriado para a sujeito aí você está vendo que a infração de natureza é grave beleza beleza massa professor aprendi como é que isso poderia ser cobrado de prova vamos lá isso foi cobrado de prova olha essa questão aqui ó anunciado hipoteticamente um funcionário do tribunal regional federal conduzia um veículo oficial em uma via de pista dupla com duplo sentido de direção vamos lá um funcionário do tribunal regional federal conduzia um veículo oficial é uma via de pista dupla com duplo sentido de direção porém os sentidos de direção eram separados por um canteiro de visor era mais ou menos assim né uma pista dupla aqui tem um canteiro de visor né uma pista dupla certo com várias faixas aqui não é uma no sentido e outra no outro ok o condutor objetivava estacionar seu veículo próximo a uma repartição pública na qual protocolaria alguns processos vamos supor que ele vem aqui olha nessa via no entanto não identificou nenhuma vaga apropriada para estacionar o veículo oficial na pista ao qual transitava contudo na pista oposta né contudo na pista oposta de sentido oposto visualizou um local ideal para estacionar o carro diante dessa oportunidade singular o motorista executou uma operação de retorno uma ação gente isso aqui foi uma ação ele cometeu uma ação ele fez uma ação executou a operação de retorno passando por cima do canteiro de divisão das pistas de rolamento ele fez isso aqui gente pode e em seguida e em seguida avançou o semáforo vermelho no intuito de estacionar o mais rápido possível neste caso o condutor do veículo cometeu respectivamente as infrações gente se você já assistiu todas as nossas dicas pegando mais essa agora não tem como errar uma questão dessa executar a operação de retorno acabamos de dizer que toda vida que a ação de executar a operação de retorno aparece nas infrações de trânsito as infrações são gravíssimas então já temos uma infração gravíssima que o GG é de gravíssima se você assistiu as outras nossas dicas você já sabe que avançar o semáforo onde a palavra semáforo aparece nós temos também uma infração de natureza gravíssima vai lá nas dicas lá nas dicas mais pra trás você vai ver isso aí onde a palavra semáforo aparece a infração de natureza gravíssima portanto duas infrações de natureza gravíssima olha como fica rápido fácil responder uma questão dessa que muita gente errou média e grave não média e gravíssima não gravíssima gravíssima sim elas totalizam 14 pontos gente só revendo pra você o seguinte quem comete infração de natureza gravíssima ao final do processo recebe 7 pontos da sua habilitação grave 5 pontos média 4 pontos leve 3 pontos se foram duas infrações gravíssimas e cada infração gravíssima é 7 pontos então nós temos o que? 14 pontos 14 pontos letra C nossa resposta essa aqui está certa até aqui mas ela é somada não totalizam 12 pontos tá bom? então letra C nossa resposta e aí com uma dica dessa você resolve sua questão de forma muito tranquila muito tranquila espero que você tenha gostado espero que tenha somado mais aí o seu aprendizado pra que você não possa mais errar questões do tipo aí em prova de concurso tá bom? olha só mais uma missão você precisa ser seguidor das nossas redes se você quer de fato bombar na legislação de trânsito muitas dicas macetes e bisus gratuitos o nosso Instagram arroba prof.marcosgirão o nosso canal Telegram gratuito trânsito com girão e esse canal do Youtube aqui são ferramentas importantíssimas e tá vendo esse site aí olha ctb para concursos com girão ponto quebook.vip olha só se você gostou dessa dica esses slides que nós utilizamos aqui são parte uma parte pequena de um todo enorme de muitos slides que vão te deixar em altíssimo nível eles compõem o nosso curso ctb para concursos com girão o maior curso de legislação de trânsito no país sim sou o marco girão servidor público federal e criador deste curso o ctb para concursos com girão uma como eu disse o maior curso de legislação de trânsito para concursos públicos desse país mais de 1500 questões resolvidas em vídeo gente todo o código de trânsito gravado atualizadíssimo em vídeo aulas tem pdfs também completíssimos só para o ctb 10 bônus extras dentre eles os mapas mentais do código de trânsito brasileiro mapas mentais das resoluções do contram mini simulados gratuitos aí mensais para os nossos alunos ctb para concursos com girão e olha fora outros bônus de um bônus essencialíssimo que são as consultorias vip com girão momento em que eu quinzenalmente me encontro com alunos com a folha em branco para que eles possam extrair de mim o melhor que eu puder dar tanto na legislação de trânsito como também preparação planejamento de estudo e outras coisas que nós discutimos editais de concurso eu estou criando com essa turma estudo nosso grupo vip telegram porque os nossos alunos participam de outro grupo telegram o grupo vip nesse grupo vip nós estamos criando uma comunidade de gabaritadores de legislação de trânsito em concursos públicos se você tiver interesse de ser um deles olha aqui na descrição do vídeo você tem um acesso um link de acesso ao nosso curso entra lá navega pela página do curso conhece todos os bônus conhece toda a nossa proposta e vem se juntar a essa galera essa comunidade de vencedores gabaritadores da legislação de trânsito depois que você entrar no nosso curso nunca mais você vai ter nenhuma dificuldade em acertar questões de prova seja PRF seja de trânsito seja órgãos municipais quando o assunto é legislação de trânsito vem com a gente grande abraço Deus te abençoe até a próxima valeu Tchau 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 Tchau